Quando Nasce Uma Pessoa Não Somos Nós Que A Escolhemos Por Procuras Esquecer O Meu Carém Se Naquelas Escrituras Não É Este O Caminho Foz Depois Sentes Que O Destino Tonto Resolveu Que Nós Os Dois Entramos No Mesmo Ponto Resolveu Que Nós Os Dois Entramos No Mesmo Ponto O Caminho Dos Teus Passos Na Vida E O Meu Carinho Estão Escritos Dos Mesmos Traços A Verdade Conhecida Que Tu És A Metade Metade Da Minha Vida A Verdade É Conhecida Que Tu És A Metade Metade Da Minha Vida Por Procuras Esquecer O Meu Carinho Se Naquelas Escrituras Não É Este O Caminho Foz Depois Sentes Que O Destino Tonto Resolveu Que Nós Os Dois Entramos No Mesmo Ponto Resolveu Que Nós Os Dois Entramos No Mesmo Ponto Não Sei Porquê Na História Dos Nossos Fados Nem Uma Linha Se Liga Nos Deis Separados E Se O Destino Já Nos Marcou Esta Sina És Meu Desde Pequenino Sou Tua De Pequenina És Meu Desde Pequenino Sou Tua De Pequenina Phe要 Dima Daspás D hopsอ Lo de Pequenins Cres A Metade oldu adolescente A Tua De Pequenino Tua De Pequenino Esque a Tua De Quenino Over the Cálise Essa direção Esquadina Ordef Zα